Sobre a reforma do sistema de monitoramento e avaliação do país, o governo pretende discutir e definir as estratégias para o reforço dos processos e instrumentos de monitoramento do plano estratégico de desenvolvimento sustentável. A finalidade é apoiar a gestão pública baseada em evidências e a efetividade da agenda de desenvolvimento sustentável. Cativar todos os setores em apoderar-se desse sistema, porque na verdade são os setores que fazem execução e sendo eles que fazem execução, são eles que devem participar do sistema de monitoramento e avaliação. Na verdade o Ministério das Finanças faz análise, vê se o plano estratégico de desenvolvimento sustentável está a ser executado da melhor forma e com acompanhamento on time, com real time, nós conseguimos ver em que momento é que nós estamos e mostrar se políticas que na verdade já foram executadas, que não estão a ser bem executadas, podemos transformar, digamos assim, ou alterar o caminho que nós temos que andar. No que diz respeito ao montante mobilizado e implementado na monitorização do plano estratégico de desenvolvimento sustentável, o ministro adjunto para as finanças avança que o valor ronda um bilhão e meio de dólares. O montante é todo o orçamento do Estado, todos os anos, porque o plano estratégico é um plano de cinco anos, portanto é todo o orçamento do Estado, todo o financiamento da comunidade internacional e como sabem em Cabo Verde o governo tem uma estratégia que é focada no investimento privado, portanto há também todas essas montantes, portanto estamos a falar bem acima de um bilhão e meio de dólares. No quadro do evento, o representante do Banco Mundial anunciou que vão ser destinados ao desenvolvimento estatístico do sistema nacional 15 milhões de dólares, valor este que o vice-presidente do INE afiançou que decorre através do projeto apresentado por Cabo Verde sobre o financiamento do sistema estatístico. Como nós temos informação que o Banco Mundial vem apoiando o sistema estatístico no continente para o seu desenvolvimento, manifestou-se essa disponibilidade, portanto existe uma intenção do Banco Mundial em financiar. O que nós estamos a fazer neste momento com o Banco Mundial é a segunda fase para a materialização do projeto. Já fez-se uma avaliação institucional ao Instituto Nacional de Estatística e agora vamos desenhar a parte técnica do projeto para ser submetido ainda para financiamento. O Diretor Nacional do Plenamento do Ministério das Finanças acrescenta ainda que cerca de 65% do plano estratégico de desenvolvimento sustentável já se encontra implementado.